E para estar no Mundial de Futebol 7 2019, que será na Itália, a equipe do Furacão precisa ser campeã da fase final da Liga Fute 7. O time viaja hoje para Conselheiro Lafayette, em Minas Gerais, para disputar a competição nacional da categoria. Figueira garantiu vaga na fase final, após conquistar de forma invicta a etapa sul em junho em Porto Alegre. E agora encara em formato de turno único, com as duas melhores equipes fazendo a final. O Furacão vai encarar o União Ribeirão do Paraná, o Dom Pedro de Minas Gerais e Jequié da Bahia. O primeiro confronto é amanhã contra as baianas, às 6h30 da tarde. A segunda e a terceira rodada acontecem no sábado, em Minas Gerais. Boa sorte às meninas do Furacão e que venha a vaga para o Mundial.